Alexandre Carvalho, do canal do YouTube Alexandre Carvalho Projeto Benjip, retornando para comentar o quarto dia de competições, o dia 26 de julho, do Campeonato Mundial de Natação, que está sendo disputado em Fukuoka, no Japão. Vamos iniciar pelas finais, a primeira final do dia foi a final dos 800 metros nado livre, da natação masculina, e o norte-americano Robert Fink liderava o ranking mundial, com 7,40,34, o atual ranking mundial, foi campeão olímpico em 2021 e campeão mundial em 2022. Era, portanto, um dos grandes favoritos, o maior favorito para dominar a prova. Florian Velbrock, da Alemanha, que se destacou na natação em mar aberto, também era outro grande destaque. O Romanchuk, Mihailo Romanchuk, da Ucrânia, que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos no Campeonato Mundial de 2022, estava entre os favoritos. Porém, o novato Samuel Short, da Austrália, que detinha a segunda marca do mundo no presente ano, e o Lucas Martens, da Alemanha, terceiro colocado do ranking mundial, também disputavam, também brigavam por medalhas. Outro destaque, Daniel Wiffen, da Irlanda, que detém a segunda marca do mundo nos 1.500 metros nado livre, também iria dar trabalho. Outros atletas que chegaram à final, o Guilherme Costa, do Brasil, o Gregório Paltrinieri, da Itália, e o grande, o Ahmed Rafnawi, o campeão olímpico dos 400 livres, da Tunísia, e o Samuel Short, que conseguiu vencer a prova dos 400 metros nado livre, agora nos Jogos Olímpicos. Nas finais, o Bob Fink costuma deixar para o final, para dar sua famosa arrancada, ele conseguiu até se aproximar do Samuel Short e do Ahmed Rafnawi. Entretanto, o tunisiano, o australiano e o Lucas Martens, da Alemanha, foram disputando, foram liderando a prova. No final, o Martens acabou se cansando, o Wiffen alcançou o Martens, e o Bob Fink, famoso pela sua arrancada final, conseguiu tirar a vantagem do Martens e do Wiffen, mas não conseguiu ameaçar os dois líderes. E o Ahmed Rafnawi disparou para conquistar a medalha de ouro, uma heróica medalha de ouro para a Tunísia, tendo o Samuel Short, da Austrália, ficando com a medalha de prata à frente do Bob Fink, dos Estados Unidos. Bob Fink, que era o líder do ranking mundial, o atual campeão olímpico e o atual campeão mundial, ficou apenas com a medalha de bronze. Na prova dos 200 metros nado livre, havia uma grande expectativa de quebra do recorde mundial por parte de Ariane Titimus. Ariane Titimus foi a campeã olímpica em 2021. Tinha, por enquanto, a terceira marca do ano no ranking mundial. E, pelo resultado que ela apresentou na prova dos 400 metros nado livre, na qual quebrou o recorde mundial, era guardada também sua vitória nessa disputa de 200 metros, também podendo quebrar o recorde mundial. Entretanto, sua compatriota, Molly O'Callaghan, que liderava, era líder do ranking mundial com 1,53-8-3, e foi medalhista de prata no campeonato mundial de 2022, com 1,55-22, também despontava como uma das principais candidatas à medalha de ouro, junto com a canadense, a Summer McIntosh, que detinha a segunda marca do mundo no ranking mundial da atual temporada. Portanto, essas três competidoras, mais a Stilby Hanhoff, que foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2021, eram apontadas como as grandes candidatas à medalha de ouro. A prova teve uma liderança forte da Ariane Tittimus, parecia que ela iria quebrar o recorde mundial e conquistar a medalha de ouro, mas a Molly O'Callaghan, da Austrália, acabou roubando a cena, avançou para cima da Tittimus na última piscina, e conquistou a medalha de ouro com um recorde mundial de 1 minuto, 52 segundos e 85 centésimos. A Tittimus, apesar de ter perdido um pouco o ritmo, conseguiu a medalha de prata com um grande resultado, não superou o recorde anterior mundial, que era da italiana Federica Pellegrini, mas conseguiu ao menos a medalha e se manter no pódio. E a Summer McIntosh, do Canadá, que havia decepcionado nos 400 metros do nado livre, ficando na quarta colocação, finalmente conquistou sua medalha, obteve a medalha de bronze e um recorde mundial júnior, com 1,53,65. A Silberhan Halfway, de Hong Kong, conseguiu ainda baixar de 1 minuto e 54, mas não conseguiu chegar ao pódio. Outras atletas, a Steinberg, da Holanda, ficou na quinta posição, Bela Simmes, dos Estados Unidos, em sexto lugar, Freya Anderson, do Reino Unido, em sétimo, e a Xin Liu, da China, ficando na oitava colocação. A China teve as duas medalhistas do Mundial de 2022, a Junxuan Yang e a Muhantang, deixando a Molly O'Callaghan no meio ali com a medalha de prata, ficando espremida pelas duas chinesas, mas a O'Callaghan evoluiu muito sua marca, quebrou o recorde mundial e conquistou a medalha de ouro. As chinesas não estiveram presentes, as duas chinesas não estiveram presentes na competição. Ainda assim, a marca da O'Callaghan foi dois segundos mais rápida até do que a chinesa, que venceu o Mundial de 2022. Na prova de 200 metros borboleta, havia uma expectativa da conquista do japonês, o Tomaru Honda, que tinha a segunda marca do mundo na atual temporada, atrás apenas do fantástico húngaro Christoph Milak, que é simplesmente o atual campeão olímpico, o atual recordista mundial, campeão mundial de 2022, e também era o líder do ranking mundial da atual temporada. Mas ele acabou não participando desse campeonato mundial, e a prova ficou um pouco aberta, mas o japonês Tomaru Honda, com a segunda marca do ano, com 1,52 e 70, e foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de 2021, e medalhista de bronze no Mundial de 2022, era apontado como um dos principais favoritos. Mas o francês Léon Marchand, que conseguiu quebrar o recorde mundial do Michael Phelps, na prova dos 400 metros na do Medley, e foi medalhista de prata no Mundial de 2022, também despontava como outro grande favorito para a prova. O chinês, Junior Chen, não conseguiu chegar à final, a final teve a presença de dois norte-americanos, o Thomas Hillman, que acabou ficando em quarto lugar, empatado com o Ilia Harum, e o Carlson Foster, que havia conseguido baixar de 1 minuto e 54 na fase de classificação, nas semifinais, mas não conseguiu repetir seu resultado na final, mesmo se repetisse, não teria alcançado o pódio, ficou apenas em sexto lugar. O grande destaque acabou sendo o francês Léon Marchand, que partiu para cima dos demais competidores, conquistou a medalha de ouro com mais de um segundo de vantagem, com excelente resultado de 1 minuto e 52 segundos e 43 centésimos, superando a melhor marca do ano, que era do húngaro Christoph Milak, e conquistando mais uma medalha nesse campeonato. O Christoph Kimielewski, da Polônia, obteve uma honrosa medalha de prata, lembrando que a Polônia teve Rafael Shukala, medalhista olímpico, em 1992, no Sem Borboleta, e o Tomoru Honda, do Japão, manteve a tradição japonesa na prova, e se manteve no pódio, ele que foi medalhista de prata nos Jogos Olímpicos em 2021, medalhista de bronze no Campeonato Mundial de 2022, e agora, em 2023, novamente, conquista a medalha de bronze. Grande resultado para o Tomoru Honda, do Japão. Outros atletas, a Rilman, Harum, Foster, Marton, a Hungria e representável do Richard Marton, ficou com a sétima colocação, e Taipei, com Wang Kuanhung, na oitava posição. A última prova do dia foi a prova do 4x100 medley misto, os Estados Unidos, China e Austrália eram favoritos, o Reino Unido teve uma equipe muito forte, quando o Adam Pitt competia, fazia passagem do nado de peito para a equipe do Reino Unido, mas ele esteve ausente desse campeonato mundial. Portanto, a disputa foi muito interessante, é uma prova que os países alternam, colocando ou um homem ou uma mulher para realizar determinado tipo de nado, e a China acabou levando a medalha de ouro, com a marca de 3 minutos 38 segundos 57 centésimos, ficou distante do recorde mundial, a Austrália obteve a medalha de prata, com 3,39,03, e os Estados Unidos conquistaram a medalha de bronze, com 3,40,19. Lembrando que os Estados Unidos foram os campeões mundiais em 2022, à frente de Austrália e Holanda, e nos Jogos Olímpicos, o Reino Unido foi o campeão olímpico, com 3,37,58, a China fez 3,38,86 nos Jogos Olímpicos, e a Austrália 3,38,95, também nos Jogos Olímpicos. A China foi campeã mundial agora, em 2023, mas não conseguiu superar a sua marca olímpica, de 2021. E o Reino Unido, se repetisse o resultado, de 2021 teria alcançado a medalha de ouro, e não apenas a quinta colocação. Mas é uma prova interessante, porque a alternância de liderança, ou quando colocam um homem para competir com uma mulher, abre uma diferença grande, mas depois a outra equipe pula com o homem na piscina, e vai outra mulher da outra equipe, aí diminui a diferença, fica uma alternância muito interessante de se assistir. No atletismo também ocorre isso, no revezamento misto, do 4x400. E, às semifinais do dia, tivemos o Matthew Richards liderando os 100 metros nado livre, com 47,47, à frente do Kyle Chalmers, da Austrália, 47,52, e o Stanley Pan da China, com 47,61. Nos 50 metros nado de costas, os Estados Unidos mostrando sua força, nesse estilo de nado, a Reagan Smith conquistou a melhor marca, 27,10, à frente da Kelly McKeown, da Austrália, com a Lauren Cox, do Reino Unido, em terceiro lugar. Nos 200 por boleta, a Bósnia, com Lana Pudar, obteve a liderança, a Reagan Smith ficou na segunda posição, e a Summer McIntosh, do Canadá, foi a terceira colocada. Entretanto, a Reagan Smith tem uma forte liderança no ranking mundial, na atual temporada, vai brigar muito pela medalha de ouro com a Summer McIntosh. Creio que a Lana Pudar, não tem, assim, condições de bater a norte-americana ou a canadense na final. Vamos ver o que pode acontecer, lembrando que tivemos grandes surpresas nesse campeonato mundial. E nos 200 metros, Medley, a liderança foi do Leon Marchand, da França, com 1,56, 34, à frente do Duncan Scott, do Reino Unido, e o Carlson Foster, dos Estados Unidos, em terceiro lugar. O Marchand fez a marca de 1,56, 34, ainda distante do recorde mundial do Ryan Lockett, dos Estados Unidos, que é 1,54, 0, 0, mas vamos ver se ele tem condições de superar a marca do Lockett na final da prova. Nas finais do dia, aqui o resumo, com as bandeirinhas, ficou um gráfico bonito. O Ahimed Rafnaoui, da Tunísia, campeão dos 800 livres, à frente do Samuel Short, da Austrália, e do Bob Fink, dos Estados Unidos. Nos 200 livres, a vitória da Molly O'Callaghan, da Austrália, com recorde mundial, à frente da compatriota Ariane Titimus, e com a Summer McIntosh, do Canadá, na terceira posição. São dos 200 borboleta Leão Marchand, da França, campeão, à frente do Christoph Kimielewski, da Polônia, medalhista de prata, e o Tomuru Honda, do Japão, medalhista de bronze. Nos 50 peitos chineses, a China, dominou. Hayankin conquistou a medalha de ouro à frente do Nick Fink, dos Estados Unidos, e o Jajun Sun, da China, foi o medalhista de bronze. E no 4 por 100, medley misto, o 3,38, 5,7, da China, batendo a Austrália com 3,39, e 3,40, 19, para os Estados Unidos. Aqui eu estou vendo que eu não coloquei... Ah, coloquei sim, os 50 peitos, o Hayankin. Eu não falei dessa prova. Aqui os chineses dominaram os 50 metros nado de peito, com o Hayankin conquistando a medalha de ouro à frente do Nick Fink, e o Jajun Sun, da China, ficou com a medalha de bronze. Porém, o ranking mundial é liderado pelo bielorrusso, Ilia Shmanovitch, mas a Bielorrússia não pôde participar desse campeonato mundial, porque é considerada um país agressor em relação à Ucrânia. Portanto, Ilia Shmanovitch era um grande candidato à medalha de ouro, mas teve que ficar fora do campeonato mundial. O Niccolo Martineng, da Itália, que foi medalhista de prata no Mundial de 2022, ficou apenas na quinta colocação. Os Estados Unidos tiveram apenas o Nick Fink na final, e o Nick Fink foi o campeão mundial de 2022. Portanto, os Estados Unidos eram a grande equipe nessa prova, vindo com a medalha de ouro de 2022 e com a medalha de bronze, porém, agora ficou apenas com a medalha de prata, com o Nicholas Fink, o campeão de 2022, cedendo espaço para o Hayankin, da China, que ficou com a medalha de ouro. O Hayankin melhorou sua marca, mas não conseguiu bater a marca que era líder do ranking mundial do Shmanovitch, mas na classificatória ele havia feito 26 e 20, portanto, assumiu a liderança do ranking mundial. Hayankin, com 26 e 20, é o líder do ranking mundial, à frente do Shmanovitch da Bielorrússia. Esses resultados, o Williamson, da Austrália, ficou na quarta colocação, o Matserati, da Alemanha, que teve uma boa participação nos Sem Peito, ficou em sexto lugar, e o brasileiro, o João Gomes Jr., amargou apenas a sétima colocação, mas conseguiu chegar à final, e ficou a 20 centésimos da medalha de bronze. A China fazendo história nas competições de nado peito. E aqui, retornando, o quadrinho aqui de medalhas, que fez eu lembrar, que não tinha comentado esses 50 peitos, o Hayankin, medalhista de ouro, o Nicholas Fink e Prato, o Jiang Junsun, da China, bronze, e nos revezamentos, China, Austrália e Estados Unidos. O quadro de medalhas do dia, teve a Austrália na liderança, com quatro medalhas, uma de ouro e três de prata, em três provas, lembrando que 200 livres, a Austrália ganhou duas medalhas. A China, com três medalhas, duas de ouro e uma de bronze, em duas provas. Os Estados Unidos, também, com três medalhas, uma de prata e duas de bronze, e depois França e Tunísia, uma de ouro cada um, a Polônia, com uma de prata, Canadá e Japão, com bronze. No dia, tivemos oito países dividindo entre si, as 15 medalhas em disputa. E o quadro geral de medalhas, temos os Estados Unidos na liderança, com 17 medalhas no total, três de ouro, sete de prata, sete de bronze, conquistadas em 14 provas. Austrália, num distante segundo lugar, com um total de nove medalhas, seis de ouro, líder pelo critério de medalha de ouro, seis de ouro, três de prata, em oito provas, a Austrália obteve suas medalhas. A China, em terceiro lugar, com oito medalhas, quatro de ouro, quatro de bronze, em sete provas. A Itália, cinco medalhas em quarto lugar, uma de ouro e quatro de prata. A França, com três medalhas, duas de ouro e uma de bronze, fecham o grupo dos cinco países com o maior número de medalhas nesse campeonato mundial. Ao todo, 17 países, por enquanto, dividiram entre si as 58 medalhas, distribuídas em 19 provas disputadas até o momento. Bem, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Alexandre Carvalho, do canal Alexandre Carvalho, Projeto Bendip. Obrigado e até o próximo vídeo.